Qual é a alternativa incorreta sobre como agir ao transportar outra pessoa em motocicleta? Incorreta. Cuidado, se a questão está pedindo a incorreta, cuidado para não esquecer e marcar a correta. Incorreta, como agir ao transportar uma pessoa em motocicleta? Vamos lá. Deve-se conduzir a motocicleta em velocidade reduzida. O que seria uma velocidade reduzida? Tem a velocidade compatível, que é aquela adequada. Tem a velocidade elevada ou acima do que seria o adequado. E tem a reduzida, que é muito baixa. Eu não sei, não sei não. Eu posso afirmar para você que reduzida não é uma regra, uma obrigatoriedade. Velocidade compatível, velocidade adequada, aí tudo bem. Essa letra A aqui, eu fiquei meio suspeito com ela. Como a questão está pedindo a incorreta, eu vou até colocar aqui um I de incorreta. Pode ser, né? Oriente o garupa quanto à inclinação correta nas curvas. Esse garupa aqui é o passageiro. Eu vou até colocar aqui entre aspas. Oriente o garupa, garupa entre aspas, porque aqui é passageiro, quanto à inclinação nas curvas. Porque a curva, quando você faz com a motocicleta, não é virando o guidão, é deitando a motocicleta. Então, o garupeiro, aquele passageiro que está lá atrás, se ele não sabe esse jogo aí, você vai fazer uma curva, você está jogando o corpo para um lado, ele está jogando para o outro e se detona. Então, você tem que orientar ele quanto a essa inclinação aí. Acompanhe o jogo do corpo que eu estou usando aqui ou da moto, tá bom? Então, essa é verdadeira. A questão está pedindo a incorreta. Já eliminei ela. O garupa deve segurar nas alças ou na cintura do condutor. Bom, não tem lugar nenhum na legislação de trânsito que fala que ele deve segurar, tem obrigação de segurar nas alças da moto, que ela tem ali atrás do assento ali, ou na cintura do condutor. Mas ele pode segurar. Pode. O deve aqui que não ficou muito adequado. Deixei em stand-by aqui. Não vou colocar que está certo nem errado. Nessa situação, como é? Transportando uma pessoa na garupa. A motocicleta necessita de mais torque. Mais torque, vamos entender aqui como força, tá bom? O termo aqui, se fosse usado força, ficaria mais fácil para a pessoa entender. E também de maior espaço de frenagem. O que vocês acham? Colocando uma pessoa na garupa, você precisa de mais tempo para frear a motocicleta e parar do que quando você está sozinho? Claro que sim, né? Porque mais peso, vai demorar mais para parar. Então aqui está certinho, a questão está pedindo a incorreta, essa aqui não é incorreta. Entre a A e a C, eu fico com a A, porque a C ela pode, não vou dizer que deve aqui, mas pode. Já a A não faz sentido, você não precisa andar com a velocidade reduzida. Se até quiser, tudo bem. Mas, reduzida, deve andar com a velocidade reduzida. Não, ande com a velocidade compatível, adequada para a situação, tá bom assim? Então letra A é a resposta aí. Agora, vamos lá. Obrigado.